Opa, estamos chegando sem limites no mundo da sua tarde, estamos aqui com toda a força da turma da TVS. São Caetano, sumindo meu retorno aqui, seu cabeçudão, DJ Edão, minha gente, tudo bem? Tranquilo, tranquila, toda a tarde a gente está aqui ao vivo no meio da sua tarde e depois tem as representações que durante a programação a gente vai colocando aí para que você possa nos acompanhar, tá bom? Com a turma da TVS-C, a turma dos Impossíveis, a turma do Escurinho fazendo a bagunça nesse programa, com a Camila Luz. Camilinha, onde está você, Camilinha? A turma dos Impossíveis comandada pelo DJ Ed Safadão. É o mesmo nome, viu? É o novo nome dele agora, Ed Safadão. Com o J. Juninho também é o Safadão e com o filho Ed Grilo, o Vinícius D'Angelo também safadinho esse. E com a Camila Luz, que não é Safadinha, né? É isso aí, a Camila produzindo a bagaça. Ô Camila, por que se escondeu hoje do Savoy? Está escondidinha no cantinho? Ó, minha gente, daqui a pouco a gente vai falar aí de um evento bacana que ocorrerá no mês de julho. Julho, né? No mês de julho, em São Caetano, vai ser legal pra caramba. Nós vamos falar aqui também com o Ney Duran, que já está por aqui, e o Daniel. Daqui a pouco a gente fala com ambos. É só dar um alôzinho, ó, no final da tarde e noite já, desta quinta-feira, Quem passava pela Avenida Goiás percebeu ali que a frente do Correio, né? Estava interditada no sentido Santo André, é que ocorreu lá uma morte. Teve lá um assalto, né? E um dos assaltantes lá foi pro Vinagreto, que a gente acha muito, muito legal, né? Pelo menos esse já não enche mais nosso saco, tá bom? Então, há um monte de gente perguntando pra gente, mesmo que a gente estava na cobertura de um evento grandioso aí da Prefeitura de São Caetano. Então, mesmo nesse evento ainda a gente não sabia muito bem. Depois a gente foi informado sobre isso aí, tá bom? Então, ocorreu isso, um morreu, parece que o outro fugiu ou foi preso, enfim, né? Teve essa ocorrência aí, um policial militar que sentou a azeitona lá no cara, tá bom? Polícia pra todo lado! É, graças a Deus tinha bastante e a polícia chegando em cima do fato, tá joia? Que bom! Outra coisa aqui, rapidinho, é o seguinte, ó. Prenderam lá o Paulo Bernardo, né? Que é o marido da Gleisi Hoffman. A Gleisi Hoffman é a senadora da República desta bagacinha chamada Brasil, né? E aí agora, tá assim, ó, tá todo mundo, os políticos principalmente, porque eles viram, né? Chegou na soleira da porta da casa deles, né? Porque prenderam o Paulo Bernardo, que é marido da senadora, no apartamento funcional da senadora em Brasília. Onde tem todos os apartamentos dos outros, aliás, né? Poderia pegar e já fazer ali um, né? Prender todos os outros também. Exige a legislação. Pois bem, e aí agora tá assim, nossa, que não podia ter prendido, porque entraram no apartamento da senadora. E ela ficou muito, muito horrorizada que o Paulo Bernardo foi preso na frente dos filhos. Ai, que susto! Então, a pergunta que eu venho aqui e faço é o seguinte, ó. Quando ele tava roubando lá, ó, metendo a mão no dinheiro do consignado dos funcionários públicos, a Gleisi Hoffman não ficou horrorizada, né? Não ficou não, né? Aí você ia lá pra, né, o hotelzão lá em Paris, pra não sei onde, ia passear, comprar joias, tudo isso, né? Aí você não tava, não, né? Então, a gente tá invertendo a situação, tá? Parabéns à Polícia Federal pela prisão dele, tá? A legalidade sempre vai ter apoio aqui do Savoy. Tá joia? Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o evento que ocorreu na noite da última quinta-feira, o balanço da gestão da Prefeitura de São Caetano, tá joia? Agora está conosco aqui no estúdio, ele que está sempre conosco, está sempre pela cidade, tem essa carinha de bebê, põe ali nele, ó. Aê, olha aí, rapaz, só que, ó, não estamos conseguindo ver aqui, viu, turma? Tá ruim pra caramba nosso retorno. Olha aí, Ney Duran, tudo bem, Ney? Tranquilão? Foi, prazer estar aqui no seu programa. Valeu, Ney. A gente já fala sobre o assunto que a gente vai pautar aqui. E está também conosco o DJ Daniel Resch. Tudo bem, Daniel? Tranquilão? Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bacana, vai ter um festão aí, né? Ó, põe na câmera aberta aqui. Ó aí, ó, ela chegou, viu, Ney? A Chubaca, cara, todo convidado novo que chega aqui, a Chubaquinha, vem, Chubaquinha. Gostou ainda as duas figuras? É, beleza, hein? Não, 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 não se aproxima agora, não se aproxima. Vamos fazer o teste. Daniel Resch, o que achou? Não, mais ou menos, gostou, gostou. Ney Duran. Aê! É, muito bom! Foi, hola! É, isso aí. Bom, e nos acompanha aqui também, o Ney não deixou entrar no ar. A Kel, que é coordenadora de eventos aqui em São Caetano, na região metropolitana e quiçá no país, né, Kel? Obrigado pela sua presença, viu? Joia! Ó, põe um pouquinho aí pra gente, o Ed, o, 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 aquela logotipo aí do evento que ocorrerá em São Caetano, no próximo dia 30 do sete, que é festa retro mix. Fala um pouquinho aí, Daniel, o que que vai rolar aí nessa, nessa festona aí. A festa retro mix é a nossa décima edição da festa, né? Caramba! Fácil, né? Fácil acesso, bem localizado. Bom, a gente tá na venda do primeiro lote ou do segundo lote? Finalzinho do primeiro lote. Finalzinho do primeiro lote. Trintão, hein, ó! Né? Preço bom pra caramba! Trintão aí nesse finalzão, né? Depois já vai pra 40 reais. Como que compra por esses telefones que estão aí? A gente vai colocar na tela principal aí, ó, você aproveita esse programa, tá ainda há um mês, mais ou menos, nós estamos no evento, né? Isso! Certo? Então, é uma boa. Você vai lá, Ney? No evento? Ah, eu vou prestigiar o Daniel, sim. O Daniel, ele... Já comprou o convite ou você vai querer ir no Vasco? Não, eu vou comprar, eu vou reservar uma mesa também, já tá tudo certo. A sua mesa vai estar afastada da minha, eu já tô sabendo. Sim, sim, a melhor. A minha é ali do lado do palco pra sair de lá sem conseguir ouvir nada, né? Então, o Daniel... Camarótica! A minha é camarótica! Na área VIP, vai sim, vai sim. É! Eu gosto de ir nos eventos do Daniel. Ele que fez, participou do evento de rádio controle, a primeira feira de automodelismo em São Caetano, ano passado, dia 15 de agosto. Então, ele fez um evento muito legal lá e eu vou prestigiar praticamente em todo os que ele fizer aí. Tamo junto, né, Daniel? Obrigado, tamo junto. Isso aí vai rodar lá, ó. Com certeza! São os clássicos aí. Essa época da Camila Luz, essa aí. Muito bom, hein! Você mexeu com a praia, não é? Tá em casa, né? Agora o programa todo ele vai querer fazer musical. Ó, qual tá essa zona aí, meu amigo? Ó, que é isso, cara? Agora ele vai ficar o programa todo fazendo musical. Ó, o Daniel, o Ney Duran vão ficar por aqui, a gente vai falar mais um pouquinho. O evento dos carrinhos vai ter ou não? Carrinho não, né? Carrinho é uma maneira de formar. Não, automodelismo profissional. Isso! Tá marcado já, eu não vou falar a data ainda pra não estragar a surpresa, mas vai ter sim no mês de agosto. É, é. A segunda edição. Bacana, bacana. E a gente espera ter surpresas novas aí pra todo mundo que é do mundo do rádio controle. Os próximos, assim, sendo mais divulgados, aquele tinha bastante gente, né? Mas os próximos a gente espera que tenha mais lá, né? É, a ideia é a gente fazer uma propaganda maior, né? Pro pessoal participar mais e ter conhecimento desse esporte aí, né? Que cada vez mais cresce. Legal. Antes do intervalo, vamos falar um pouquinho então, turma, aí do balanço que ocorreu. Na última quinta-feira, né? Na quinta-feira à noite, a Prefeitura de São Caetano do Sul promoveu um evento no Teatro Paulo Machado de Carvalho para que fosse ali apresentado um balanço, né? Da gestão até esse momento, né? A nossa equipe esteve lá e a gente está exibindo, né? Isso aí tudo vai virar essa notícia aí na nossa programação, mas a gente está exibindo um pouco aí do que foi o evento, tá bom? Joia? Então é isso aí, ó. Teatro aqui na foto, você pode ver que está, ó, completamente lotado, né? Completamente lotado lá o evento. Ney estava lá, né, Ney? Eu estava sim. Bacanão, evento bacana, com muita participação da população, então é isso que é bacana, tá joia? Então é isso aí. Lembrando que essas imagens e o evento, para que você fique sabendo o que ocorreu lá, será veiculado durante a nossa programação, tá bom? Então é isso aí, tá? Deixa eu só dar uma luzinha aqui dos horários da reapresentação, ô filé, vamos lá, ó. Nós temos a apresentação às nove da noite, à meia-noite, às sete e meia da manhã e ao meio-dia. Nesse horário, no meio da sua tarde, o programa é ao vivo de segunda à sexta-feira, tá joia? Tá bom? Então é isso aí. Vamos fazer um intervalinho aí, ô... Quem é você? Fica na sua, cabeçudo, ó. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já. Vamos falar mais um pouquinho do evento, desse evento legal, que vai ocorrer no próximo dia 30 de julho, né? Que é a Festa Retromix, já quantas? Décima edição. Décima edição, hein? Caramba, hein? E eu não fui nenhuma, hein? Caramba, hein? Você é traíra mesmo, hein? Você tá esperando os anos 40, não vai ter mesmo. Anos 40 não vai ter? Anos 40 não, acho que não tinha nem... Existia música, né? Existia, não existia. Existia, ó, tinha uns caras bons lá, meu. É, naquela época, né? Você não lembra? 40? É, rapaz. A partir de 50 já. A partir de 50. Isso, mas nessa aqui a gente vai. Vamos invadir lá com toda a turma da TVSC, tá bom, Daniel? Serão bem-vindos. Jóia? Então é isso aí. Isso, isso, isso. A gente vai fazer um intervalinho, já volta, já, já. É só tomar uma aguinha, é vapt-vup-te. Tá bom? Até mais. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você quer. Você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. O que você quer. Opa, tudo bem? Estamos de volta para uma notícia legal para você. Sabe o concurso igual aquele Masterchef lá da TV Bandeirantes? Então, está tendo um aqui em São Caetano que é do SESI. Chama-se SESI Chef. E as inscrições já estão abertas. O primeiro lugar é R$ 5.500,00 a bagaça. Quem ganha primeiro vai fazer a comidinha. Ou comida legal mesmo, né? E o segundo lugar, R$ 3.500,00, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Todos os selecionados para participar do concurso receberão certificado e livro de receitas do programa Alimente-se Bem do SESI. Quem mais aqui, ó? 30 participantes receberão um kit lá do SESI. Enfim, ó. Eu estou... A gente está divulgando. Nas próximas semanas, a gente vai estar com o pessoal do SESI aqui, divulgando ainda mais, tá? Então, entra lá no site do SESI.org.br Barra SESI Chef. Que você pode se inscrever, tá bom? Então, prioritário... Sua mãe cozinha bem? Ah, ela manda bala lá. Você pode já mandar a velha fazer alguma coisa aí pra nós e é ligeiro, hein? Então, aí se você tem alguém que cozinha bem, ó. Se inscreva, principalmente você da cidade de São Caetano. Tá aqui o Ney Duran, né? Nosso companheiro de São Caetano e o Daniel Resch, que é DJ, né? O Ney Duran, ele quer participar da festa, então ele veio junto com o Daniel pra tentar conseguir o ingresso. É isso, né, Ney? Pra tentar conseguir o ingresso, diga. Conseguiu uns 5, 6, vou ver. Sim, sim, exatamente. E eles estão promovendo aqui a festa Retromix, que a gente não está conseguindo ver por causa dessa bagaça desse retorno aqui, ó. Porque não para essa bagaça aí, né? É isso aí. Ô, Daniel, vai tocar isso aí lá ou não? Sobe o som aí aí, DJ. Pelo menos música tem, já que não tem retorno, tem música. Fala um pouquinho aí mais, Daniel. Tem a questão do aniversariante de julho, ou dos aniversariantes de julho, né? Já está bem grande a lista de aniversariantes. Quem quiser entrar na lista VIP, entre em contato pelo telefone que vai estar passando aí, que é o meu WhatsApp também. Eu vou falar aqui, ó, 97531-9506, do outro que você vira, a gente vai divulgando também. Ou 4226-3133. E só passar o nome lá completinho, na bilheteria já vai estar o nome na lista VIP lá da pessoa. E não paga a entrada? O aniversariante não paga. Rapaz, ô, não dá pra ver aqui. Tem que comprovar como o aniversário. Chega com o RG lá e comprova. RG, é que se não, né? Senão todo mundo vai querer fazer aniversário, né? Então tá bom. Ó, é bacana isso pra você que é aniversariante aí, ó. Dá pra você entrar no váscula, né? Pode levar bolinhas. Pode, pode levar bolinhas. Pega lá com vocês. Pode levar, pode levar. A gente faz toda a programação, entra em contato, já deixa tudo, a mesa reservada, pra pessoa poder levar seus convidados. Olha que beleza. E a festa já tá bem conceituada aqui em São Caetano, graças a Deus. A gente vem trabalhando forte e esse ano promete ser um estouro novamente. A gente espera, gente. Espera que seja bem aí. Vamos dar um convite pra Camilinha. É um convite duplo para que ela vá lá com o Rafael, arrastar as costelinhas e os pezinhos pelo salão, tá? E a gente tá recebendo também a Kel, que é coordenadora de eventos. Você que vai fazer aí o seu casamento, ó, né? Procura a Kel aí que, né? Tem gente casando. Você pensa o que é? Né? Apesar da Dilma, tem gente casando. Não é fácil não, né? Então, é isso aí. Ô, Ney, fala um pouquinho aí do evento aí, você também. Ai, pra gente. A predominância aí é de pessoal assim, acima dos 40 anos, o pessoal mais novo. Também vai, o pessoal de 18 anos pra cima. É, porque o Ponte não tem mais música boa, né? Essa música aqui, ó, tocava na época que eu era novo. Tocava. Eu conheço o Daniel quando a gente ia, né, Daniel? Agora eu vou falar, hein? Em bailinho de garagem. Verdade, verdade. Então, o Daniel sempre gostou de trabalhar com essa parte de som aí. Então, a gente ia, na época, né, Daniel? No Amarelo 20, na Billboard, dançava lambada, não precisa nem falar muito bom. Então, a gente ia, na onde mais tinha? Tinha twists. Tinha twists, tinha México, tinha Zosta. Chegaram pegando o Toco, não é da época da Toco, não? Não, Toco, Overnight. Chegamos. Overnight agora retornou, né? Retornou. E aí, Ed, você que manda também aí, né? Voltou, né? Voltou. Com a mesma proposta? Um pouco de atualidade também eles tocam. O passado e o presente, né? Tá. Agora, esses, os retros, o flashback, ele tende a chamar mais gente mesmo pela qualidade da música, né? É, e na verdade, as famílias vão na festa, né? Então, os filhos também acompanham. Então, o legal é que, assim, tem a faixa etária de 18 a 70 anos. E a garotada também curte, dança e fica nessa cultura já do flashback. Então, tem essa turma que vai nas festas, nessa faixa etária, que nem ouve as músicas atuais. Curtem o flashback. É. Essa aqui era do passinho, né, Ed? É? Era do passinho. Era todo certinho, fazendo os passinhos, né? E tem, é do passinho também, né? Eles comparecem nas festas. É bacana. Eu posso fazer uma pergunta pro Daniel. Ainda tem aqueles momentos love que tocava uma música lenta durante uma hora. É, a gente vai fazer o momento retro love pra dançar ali agarradinho. E o pessoal dança mesmo? Dança. Não, o pessoal dança, eles pedem muito. É a chance de quem tá solteiro pegar alguma coisa. É, tem a vassoura também, né? Deixa umas 10 vassouras lá, né, essa voz? É, é verdade. Você sabe, tem gente que você pode colocar 10 lenta aqui no vassoura, né? Fica com a vassoura lá. Não vai pra lá, né? É que a música lenta, na verdade, é bom porque você não precisa fazer nada, né? Não. Você fica... Colou, olha lá. Então, pra gordinha é bom pra caramba, né? Pra gordinha é bom pra caramba. Não, comendo não. Nem no volume, ele tá justo comigo. Nós não estamos nem nos vendo. Aqui você quer que dança como? Então, ele sai... Olha, nossa, essa o Ed foi... Isso aí é o quê? Isso aí é... É... Hã? 80? É 80? É 80. É 80. Rapaz, hein, Ed? Essa... Ó, pode levar o Ed lá? Claro. Agora, rapaz, agora o Ed... Já convidei o Ed pra ir em outras edições. Tá convidadíssimo. Boa, aí, Ed. Tá convidado, hein? Valeu. O local é... A Avenida Goiás é quase de fronte ali o Teatro Santos Dumont, né? De fronte, bem dizendo, o Teatro Santos Dumont, né? Isso. Tá no Buffet Iperium, né? Antiga Twistes, ali, facinho de localizar. A partir de que horas começa a rolar? Vai começar a partir das 21 horas. 21 horas, bom, bom horário, hein? Bom horário. 21 até as 3 da manhã, muita música. Não fizemos nada hoje aqui, né, Camilo? Hoje tá uma bagunça aqui, você viu? Você não manda mais em nada. Pois não, Daniel. A partir das 21, já a casa funcionando, serão todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar bastante pra que seja um sucesso. É você e mais alguns DJs, né? Comigo vai estar o DJ Marcio Rios, também que é amigo de infância. Fazíamos bailinho de garagem também juntos. E o DJ Anderson Miranda, que vai estar presente também lá tocando pra gente no comecinho da festa. Joia. E começa com o quê? A gente começa fazendo uma viagem no tempo. A festa contada como se fosse uma história, né? Anos 70, anos 80, 90, um pouquinho de nacional, rock internacional. A gente faz um mix bacana pra todo mundo dançar, curtir e relembrar os bons momentos, né? Tá. Hoje, né, hein, Ney? Hoje mudou muito, né? Porque, na verdade, assim, esses dias eu conversava com o Ed, né? Que tá voltando, né? Os discos agora, né? O bolachão tá voltando, né? Muita gente aí comprando, né? Os toca-discos. Toca-discos. É, retornando. Só que hoje é uma tecnologia que você vê aquele... O equipamento do DJ ali é uma coisa impressionante, né? Qual que é? Como que é seu equipamento? Dá uma... A gente... Apesar de não ter como mostrar aqui. É, a gente trabalha com... Na próxima você traz uma foto aí. Claro, vamos trazer sim. A gente utiliza os toca-discos, os famosos toca-discos na festa. E fazemos a festa toda com o vinil. Ah, é? E é pra justamente relembrar o passado. Caralho, Ed, você viu isso aí, mano? Vinilzão, hein? Vinilzão, hein? Vinilzão, hein? Eu cresci e aprendi a tocar no vinil. Depois a gente foi aprendendo a tocar com o CD. Hoje tem um computador. Ah, agora eu descobri por que o Ney Durant tá aqui. Porque você carrega as caixas no vinil, né? Porque levar aquelas caixas lá de LP era fácil. Não é fácil, não caia. Parabéns. Olha como tá forte, cara. Mãozinha calejada. Olha que bonito, hein? É? Bacana, bacana você ter pegado. Porque ele tá precisando. Tem que ter alguém forte, né? Ele tá sem fazer nada. Alguém vai dar uma força. Pra pegar peso, né? Forte, forte. Igual um turão assim, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Daniel. Bem forte, meu. É, a diferença... É, é muito forte. E aí, bacana. Daniel, o que que é mais fácil trabalhar com... Eu acredito que esse público é diferenciado. Mas é que quando você dá um evento assim que tem essas raves, né? Tem muita diferença, né? Mesmo que sejam públicos jovens, que também vão nesses aí, né? Tem jovens. Qual que é a diferença pra você trabalhar? Fora a loucura, né? É. Que tipo de música. É, na verdade, a atualidade, a música atual, ela muda muito rápido, né? Se você não tiver sintonizado ali semanalmente, você não consegue fazer uma festa. Eles desinteressam já. Desinteressam, muda muito rápido. Hoje é muito fácil. Eu sei uma diferença básica. Que nessa... No flashback ou no retromix, os caras só saem bêbados. Lá eles saem todos drogados, né? Nas outras festas, todos baleados, né? Certo? Porque o pessoal critica muito, né? Mas naquela época a gente curtia, né? É verdade. Hoje o pessoal vai e não consegue curtir. Daí meia hora já tá baleado lá. Eles vão mais pra beber e consumir outras coisas. E quem vai num evento desse é pra curtir, né? Pra curtir, justamente. E quando o ambiente é aberto, é mais profício a entrar mais com essas drogas. Ah, sim. O ambiente fechado não entra, né? Grandes, né? Quando o ambiente é aberto, aí sempre é mais difícil. É difícil, é complicado de trabalhar. Olha, faz um chamado aí, então, pro pessoal aí já ir se antecipando, né? Pra essa festa aí do dia 30 aí. Dá um alôzinho pro pessoal aí, então. Dia 30 de julho, no Buffet Iperium, a festa retromix em sua décima edição. Três anos aí do projeto. Quem quiser ingressos, tem aqui na Picholé, na rua Niterói, aqui no Centro de São Caetano. No próprio Buffet Iperium também. Ou pelo meu WhatsApp, que tá aparecendo na tela. Pode me chamar ali, a gente adiciona, leva, faz o serviço delivery, entrega os ingressos. Já tá bem no finalzinho o primeiro lote. Então, dia 30 de julho, a partir das 21 horas, festa retromix. E o Ney Duran tá contratando auxiliar, né? Pra ajudar a carregar as festas, a DLT. Isso. Não é, não? Né, Ney? O Ney vai fazer a animação da pista, ele vai chamar o pessoal lá. Ah, legal. Vai fazer o passinho. Eu vou começar fazendo o passinho lá, você vai ver. Bacana, bacana. Eu vi já você fazendo as iniciais aí. E os carrinhos, que não são carrinhos, são carrões, em agosto. É, mas não vou falar o dia ainda. Tá. Então a gente tá preparando aí a segunda-feira, que é pra gente estourar. Já conto com a presença do Daniel. Obrigado. E vai ter surpresas nessa feira aí. Vai ser um pouco diferente da feira, mas vamos chamar de evento automobilista. De joia. Ô, Ed, prepara uma aí pra gente ir embora, agradecendo também a Kel, que é coordenadora de eventos, que vai fazer assessoria do evento da Camila Luz, que é o casamento do ano, que vai fazer Riacho Grande tremer. Obrigado, DJ Ed, obrigado ao Jota, obrigado ao Vini, obrigado ao DJ Daniel Hersh, ao meu amigo Ney Durant, a Kel, a Camilinha, a todos vocês. A direção geral e coordenação é de Gustavo Baena. Obrigado, gente, pela audiência, pela paciência. Tchau. E agora nós vamos tirar o hipocôno do Ney, que ele vai dançar. É... E agora nós vamos tirar o hipocôno do Ney, que ele vai dar um... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.